Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Escola Rafael Ferravali, fundada em 24 de anil de 1993, em Gerezo, Moura Filar de Muniz, de Cuba, Cidade, Salvador, Presidente, Nita Maria, Regite, Maldir Santos e Menezes, Vice Regite, Oswaldo Ricardo, Instituto Regina de Frente, Rodrigo Oliveira, tem um total de 46 componentes, que nos campeão em 2011, no nível 3, com evolução, em seu lugar, em 2013, no nível 3, com evolução, por outra associação. Agradecemos a Vida Tribunal de Fantas Municipais de Bahia, agradecemos a Prefeitura da Cidade Internacional, por proporcionar a volta da Forfarra Ferravali, para poder estar disputando o campeonato de 2019, uma banda, um som, com vocês, Forfarra Ferravali, em Jucamento! Agradecemos a Vida Tribunal de Fantas Municipais de Bahia, agradecemos a Vida Tribunal de Fantas, Agradecemos a Vida Tribunal de Fantas Municipais de Bahia, agradecemos a Vida Tribunal de Fantas, Agradecemos a Vida Tribunal de Fantas Municipais de Bahia, agradecemos a Vida Tribunal de Fantas, Agradecemos a Vida Tribunal de Fantas, e Vida Tribunal de Fantas, Agradecemos a Vida Tribunal de Fantas, açıkçan they realize que, z Agradecemos a Lolainnen e Grandанные strategies de palavra mogków Reduzenda football para poder estarco셨nt, Tchau, tchau. 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 Tchau.